Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que grande alegria ter você por aqui nesta noite tão especial. Véspera do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 24 de dezembro. Vamos acompanhar então a liturgia desta noite, da Missa da Noite de Natal. Sim, vamos acompanhar a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura da Missa da Noite de Natal. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo desta Missa da Noite de Natal é o Salmo 95. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. E a segunda leitura desta Missa da Noite de Natal, segunda leitura é a leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero desejar a você e toda a sua família um feliz e santo, um abençoado Natal. Que o menino Jesus possa renascer aí no seu lar, no seu seio familiar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você possa acolher este menino que deseja, que quer estar aí contigo nesta noite e também em todos os dias da sua vida. Deus abençoe, salve Maria Imaculada, um feliz e santo Natal!